Aí a gente foi criado aqui bem de Boa Vista, a gente veio do tambor pequeno e foi criado aqui bem de Boa Vista. Meu pai largou minha mãe, a gente foi criado por a nossa mãe. Minha mãe levava a gente para o mato, trazia palha, outra vez era licuri. Para quando chegar em casa, ainda arrapar a palha para poder comprar comida para comer. E graças a Deus que hoje nós estamos no céu de mão aberta, mas naquele tempo era ruim. Eu não tinha roupa naquele tempo, a roupa que a gente vestia era saco de farinha. Aquele saco que vendia farinha, açúcar, então fazia aquele vestido para a gente vestir. Uma vez a gente foi para o mato, buscar palha, quando a gente chegou no caminho, estava sem chuva, sem nada. Aí formou uma chuva tão grande que a gente chegou aqui tudo molhado. Para vestir o que? Nada. Aí tirou aquela roupa, lavou aquele vestido, coberta minha tinha, enrolava, era de saco, de um pano de saco. Era a roupa que a gente tinha. Durante aquela hora ali, que aquela roupa estava lá enxugando, ninguém saía para fora. Ia sair outro dia. Hoje não, graças a Deus que a gente tem a roupa da gente, para a gente vestir, tem comida, para a gente comer. Que naquele tempo não tinha nada, assim. Não tinha nada, menino. Naquele tempo não tinha nada. A gente não achava tudo, a gente não achava nada, a gente não achava nada. Ia para o mato, comia um pouquinho de farinha para ir para o mato. Ela tira a palha, entendeu? Felicidade para a nossa Boa Vista do Tupinho. Felicidade, aniversário, para a Boa Vista do Tupinho. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde para nós todos, para nós ouvir mais.